Antes de qualquer coisa, desculpa a voz anasalada, é que infelizmente eu fui pego, eu fui pego por aquela doença, é muito triste, muito triste. Mas hoje é um vídeo feliz, é um vídeo alegre, porque eu tô aqui a convite da Minitool pra falar com vocês sobre o Movie Maker 5.0, uma ótima alternativa aí pra você que quer um editor de vídeos gratuito, né, pra começar a produzir o seu conteúdo aqui pro YouTube ou pra qualquer outra rede que seja. Mas antes de eu continuar falando do programa, peraí, deixa eu me apresentar, né, é muito prazer, meu nome é Felipe Drummond e você está aqui no meu canal Edição de Vídeo Descomplicada, então seja muito bem-vindo. Se é novo por aqui, já se inscreve no canal, a gente tem muito conteúdo aqui de edição de vídeo, produção de conteúdo, tecnologia, equipamentos e tudo mais, então eu tenho certeza que você vai gostar, então seja bem-vindo, já se inscreva e deixa o seu like. Se você curtir muito o conteúdo aqui do canal e quiser me ajudar ainda mais, sabe o que você pode fazer? Você virar membro. Com apenas R$4,99 por mês, você vira membro aqui e recebe vários benefícios exclusivos, tá bom? Incluindo mentorias e dicas de edição gratuitas. E em breve vou estar começando a fazer live aqui no canal, editando ao vivo pra poder passar várias dicas pra vocês e se você quiser ver a gravação dessa live, né, ver a live depois que ela já aconteceu, só sendo membro pra poder acontecer isso, então você tem que virar membro. Bom, mas voltando, o Movie Maker 5.0 é ideal pra iniciantes porque é um programa muito amigável, é um programa muito fácil de usar, de aprender, com poucos cliques você faz ali todas as suas tarefas e não tem dor de cabeça. Além de contar com vários recursos, né, que vão servir para os mais variados tipos de conteúdo que você produz. E claro, você pode renderizar os vídeos em Full HD em 1080p sem marca d'água. Mas vamos parar de só falar e vamos pra tela aqui do meu computador pra gente poder ver o programa certinho. Assim que você abre o programa, é essa a interface que você tem. Você pode criar um novo projeto, abrir um projeto caso você já tenha, ou vir aqui Move Templates pra poder ver coisas prontas, né. Vamos clicar ali pra ver, ó. A gente tem vários templates aqui, vários projetos já prontos, que aí você faz uma alteração ou outra. Eu vou fechar aqui e automaticamente a gente já tá com um novo projeto. Agora a gente pode importar uma mídia, certo? A gente pode importar um vídeo aqui pra dentro, simplesmente clicando aqui onde eu acabei de clicar, ó. Import Media Files. E aí eu vou importar um vídeo que eu gravei aqui próprio pra esse tutorial. E ele já tá aqui, ó. Se a gente deixar o mouse em cima, e agora eu vou botar os meus fones de ouvido pra gente poder escutar isso juntos. Se eu passar o mouse por cima, o vídeo vai começar a tocar. Olha lá. Esse aqui é o nosso vídeo de teste, né, de exemplo pra gente poder editar. E pra adicionar na timeline, ou a gente arrasta ou a gente clica nesse sinal de mais. Vou clicar no sinal de mais que é mais rápido. E pronto, nosso vídeo já tá na timeline. Olha que legal. Aqui nessa barrinha, debaixo aqui dos vídeos property, ou seja, das propriedades do vídeo, a gente pode aumentar ou diminuir essa timeline. Eu vou aumentar, já que é um clipe curto, né, pra ela ocupar mais espaço aqui na minha timeline. Então o vídeo tá aqui, certinho a gente pode dar um play, por exemplo. Esse aqui é o nosso vídeo de teste. Clicando em pause, obviamente você para onde você tava assistindo, né, e clicando aqui no stop, ele volta pro início. De cara aqui a gente pode dar uma passada rápida pela interface do programa. Aqui na aba mídia a gente vai ter, obviamente, o que a gente importou aqui pro programa, como nossos vídeos, imagens e tudo mais. Músicas também, né, arquivos de áudio. Mas ele já tem aqui, ó, 14 músicas pra você colocar nos seus vídeos, né, próprias aqui do programa, o que é bem bacana, né. Vamos dar uma olhada em alguma? Tipo essa aqui, ó. A música é bem legal, né? Então se a gente quisesse colocar uma música meio country no nosso vídeo, aqui já tem. Aqui na aba de transições a gente tem, como o próprio nome sugere, né, todas as transições de vídeo que a gente pode fazer, e são muitas opções, ó, 97 ao todo. E elas vão ser posicionadas, ó, nessas setinhas aqui na timeline que indicam justamente a transição de cenas, tá? Seguindo a gente tem a aba efeitos, ou effect, que também conta com uma série de efeitos que podem ser aplicados na nossa imagem. Então a gente tem aqui efeitos de imagem mais artísticos, mais comuns, né, como uma correção de cor ou um color grading. Temos também filtros parecidos com os do Instagram, e aqui também tem o efeito de motion blur. Na aba texto a gente tem 49 presets de texto que a gente pode adicionar e editar aqui na nossa imagem, no nosso vídeo, né, melhor dizendo. Dentro da aba motion a gente tem transições, na verdade não são exatamente transições, né, a gente pode adicionar isso no começo e no final dos clipes, claro, mas é pra fazer uma animação, né, de entrada, de saída, de elementos. Então é bem legal, tem mais 33 opções aqui. E dentro de elementos a gente tem 45 itens que a gente pode adicionar lá na nossa imagem pra compor, né, fazer a composição aí do nosso vídeo. Se você é youtuber, por exemplo, você pode colocar aqui um botão de inscreva-se, olha só, e ele é todo animado. Isso aqui facilita a vida um tanto que você nem imagina, tá? E aqui do outro lado, em video property, a gente pode mexer em contraste, saturação, brilho, adicionar um LUT, né, um LUT. Pode mexer também na rotação, na velocidade e no áudio do nosso vídeo, tá? No volume e no fade in e fade out, que é aquela suavização, né, de quando o vídeo ou o áudio tá começando e terminando. Então isso é bem bacana também. Então o que a gente vai fazer primeiro? Aqui no nosso vídeo, você pode ver que no começo eu não falo nada, né, eu tô ali ajustando as coisas ainda, então fica um silêncio, inclusive com um chiado, né. Eu começo a falar aqui, ó, então eu posso voltar um pouquinho antes de eu começar a falar e posso clicar nessa tesourinha aqui embaixo, né, no meu vídeo ou na tesourinha que tem aqui, ó, né, nessa barrinha abaixo do preview. Na verdade, agora eu tô em cima aqui das funções, então deixa eu me mudar de lado. Posso clicar, então, vamos voltar, né, onde eu começo a falar, ó, bem aqui. Posso clicar na tesourinha, tanto no vídeo quanto nessa barrinha, Quick Split, e ele tá feito o corte, né. Posso deletar esse trecho aqui do começo, automaticamente ele vai arrastar ali o vídeo. Esse aqui é o nosso vídeo de teste, né, de exemplo, pra gente poder editar dentro do Movie Maker 5.0 da Minitool. É um vídeo simples, mas que vai funcionar. Aqui eu acabei de falar, eu posso cortar também e deletar esse final aqui, tendo só o vídeo em que eu falo. E se você quiser remover outros trechos, né, como um do meio do vídeo, por exemplo, aqui eu vou dar só um exemplo mesmo. Eu posso fazer um corte aqui, avançar mais um pouco, cortar aqui também, e aí eu deleto esse trecho do meio. Mas não é o caso aqui, vamos deixar só o corte do início e do final. Agora, eu posso clicar no meu vídeo aqui de novo, ó, e mexer um pouco na imagem dele, ó, no contraste. A gente adiciona e espera aplicar, né, ver se foi interessante. Aumentar um pouco a saturação também, foi demais. Posso aumentar o brilho, se for o caso, ou diminuir, se for o caso, vou diminuir um pouco, acho que ficou legal. A rotação, a velocidade e o áudio não vou mexer, talvez abaixar um pouquinho o volume, uns 90%, e tá certo. Agora a gente vai passar um pouquinho pras outras páginas aqui, tá? Eu vou vir até Efecto e vou ver se tem algum filtro aqui legal pra adicionar na minha imagem, né, que vai ser interessante. Vamos ver esse filtro Dream aqui. Ficou legal, pra falar a verdade, ficou bem legal. Podemos adicionar um texto também, que é o que eu vou fazer agora, pra colocar o meu nome. Então, vamos pegar aqui algum modelinho de texto, vamos ver aqui um texto um pouco mais simples, não precisa ser aqueles todos rebuscados. Aqui, ó, vou adicionar, clicando na setinha, vou arrastar pra definir a duração. Ele tá com 3 segundos, vou deixar ele com 4.7 segundos. Vou clicar duas vezes aqui, ó, pra poder mudar o texto, então vou apertar Ctrl A e vou colocar meu nome. Aqui no canto direito a gente pode mudar a fonte. Eu vou colocar, essa circular aqui é uma fonte legal, mas eu vou colocar que eu sempre ponho, que é a Montserrat. Posso colocar um negrito, alinhamento também e tudo mais, tamanho da fonte, vou diminuir um pouco. E vou reposicionar esse texto aqui na tela, clicando aqui, arrastando e arrastando o meu nome também. Esse aqui é o nosso vídeo de teste, né, de exemplo, pra gente poder editar dentro do Movie Maker. Olha que legal, o texto já é até pré-animado, né. De teste, né, de exemplo, pra gente... Posso chegar só esse meu nome um pouquinho mais pra trás, aproximar mais aqui da barrinha, né. Esse aqui é o nosso vídeo de teste, né, de exemplo, pra gente poder editar dentro do Movie Maker 5.0 da... Agora, eu também posso exportar esse vídeo aqui, obviamente, pra eu poder publicar onde eu quiser. Então eu vou clicar em Export e aqui eu vou escolher PC ou Device, pra poder selecionar uma configuração incompatível com esse equipamento. Vou colocar PC mesmo. Vou deixar aqui em MP4, que é o formato mais padrão. Posso escolher uma pasta pra salvar isso. Daí você dá um nome, eu vou colocar aqui Video Movie Maker. Em Settings, a gente escolhe aqui a qualidade. Tem a qualidade boa, melhor e ótima, né, a melhor de todas. Então a gente coloca aqui o encoder H.264 NVENC. Caso você tenha uma placa de vídeo NVIDIA, né, vai chegar o NVENC. E o bitrate, você pode colocar um valor aqui que vai definir a qualidade. Quanto mais baixo, menor a qualidade. Quanto mais alto, maior a qualidade. Porém, mais pesado o vídeo. Eu gosto de deixar em 15 mil, é um valor que pra mim tá ótimo, porque o YouTube comprime, né, então a gente não perde tanto. E aqui tem uma notinha que é importante vocês lerem, ó, que os três primeiros vídeos que você exporta não tem limite de duração, tá? Depois disso, até vídeo de dois minutos, a não ser que você faça o upgrade pra versão Pro do programa. Clica em Export e espera o processo terminar. É bem fácil. Depois de exportado, o vídeo tá pronto e agora a gente vai dar uma olhadinha aqui em como ele ficou, beleza? Vou abrir ele aqui e vou mudar minha facecam aqui pra gente poder assistir. Esse aqui é o nosso vídeo de teste, né, de exemplo, pra gente poder editar dentro do Movie Maker 5.0 da Minitool. É um vídeo simples, mas que vai funcionar. Pois é, vai funcionar porque o programa é muito fácil de usar e você encontra ele no primeiro link da descrição e também no comentário fixado, tá? E eu deixei também no card aqui em cima pra você clicar aí direto pra página do Minitool pra poder baixar aí o Movie Maker 5.0. Se você tava procurando uma solução gratuita pra começar a editar os seus vídeos, aqui tá, beleza? Muito obrigado, Minitool, por patrocinar esse vídeo, por apoiar aqui o canal. Fico muito feliz com esse convite e é muito legal sempre trazer outras soluções aqui pros inscritos, né? Então, valeu mesmo. Se você curtiu esse vídeo, por favor, deixa o seu like, se inscreva no canal e aquilo que eu disse, né? Se você gostou muito, vire membro também pra receber os benefícios exclusivos. Não perde tempo, não. Eu sei que você vai gostar. No mais é isso, a gente se vê num próximo vídeo. Valeu e até lá.